Marcelo iniciaria a manutenção do controle do seu Nintendo Wii Ele está funcionando perfeitamente Porém você enviou para que seja feita uma limpeza na parte interna e externa Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo Primeira etapa Controle completamente desmontado Então eu farei a limpeza completa de todos esses itens E já volto com o próximo vídeo O controle está pronto Os gabinetes ficaram impecáveis Bem clarinhos Os contatos das mantas condutivas foram recuperados Tudo limpinho A placa ficou linda Os contatos brilhantes Então é isso aí Agora eu vou montar e já volto com o teste de funcionamento Mais uma etapa O controle ficou impecável Bem clarinho Agora eu vou colocar As pilhas É isso aí Espero que você goste do resultado final Agradeço ao convêncio de ter deixado mais um item da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais